E aí pessoal, aqui é o Pumpkin trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Dungeons, né? E o seguinte, tem uma coisa aqui bem legal que é uma nova missão que eu consegui liberar porque eu rejoguei o bosque dos Creepers e consegui encontrar a Crypta Horripilante Então é essa fase que nós vamos fazer nesse vídeo, beleza? E no próximo vídeo eu vou fazer as minas de redstone, ok? Então vamos aqui pra Crypta Horripilante Ok, vamos entrar aqui na Crypta Beleza, já estamos começando aqui, ó, já consegui aqui as esmeraldas logo de cara Deixa eu ver aqui Ah, tem esqueletos aqui, ó Meu Deus, tem muito bicho aqui Tá, deixa eu ver o que tem pra cá Dá pra vir pra cá? Não Eu vou matar esse esqueleto, deixa eu dar uma olhadinha no mapa Beleza, vamos vir pra cá, eu vou dar uma olhadinha aqui no mapa Tá, vamos vir pra esse lado aqui primeiro, ok? Vou vir por aqui Tá, tem monstros pra lá Deixa eu pegar aqui Vou chamar aqui o meu cachorro, tá? Pra ele me dar uma força Ok, vamos pegar aqui o poder Vamos pegar também aqui a esmeralda Vamos ver o que tem pra cá Espero que não tenha muito Creeper Se tiver muito mob Mas por enquanto tá de boa Vou acertar aqui um pouquinho Porque eu não tava usando muito, né, o meu foguete Vou acertar aqui pra cá Pra vocês verem o que é bom pra tosse Meu Deus, tinha muito monstro ali Caraca, eu devia ter usado aquilo lá depois Mas eu tenho uma outra coisa aqui bem legal Ah, caramba, eu usei errado Daqui a pouco eu libero de novo Ok, tá quase morrendo aqui, ó Deixa eu ver, tem mais coisas pra cá Vou acertar aqui Tem aqui uma aranha, então a gente vai pegar ela Vou matar todos os bichos primeiro, né, pra não ter Correr o risco de me ferrar Caraca, tem um esqueleto e um Creeper ali Eu ia chamar um Creeper de esqueleto, mas tudo bem Ó, vou pegar aqui Beleza, a gente tá liberando bastante coisa Pra cá tem mais coisas Então a gente vai andar pra cá também Deixa eu ver o que tem aqui Ok, ah, ele tem coisas dentro Eu acho que se eu apertar aqui Vai dar ruim, mas vai dar ruim mesmo, cara Quando tem esses negócios ali Não é um bom sinal Sabia? Eu sabia Calma aí, calma aí que vocês vão ver Ai, ai, ai Vou só pegar vocês aqui Tem um monte de monstro, né Me atacando Olha só o que eu tenho pra vocês Eu vou pegar aqui, isso aqui Tá Eu nem perdi muita vida Acho que eu nem vou pegar aquela carne ali Pra conseguir aqui Essa armadura não é muito boa Ela tem, tá com nível baixo, né Mais baixo do que os que eu já tenho Ah, eu vou comer essa carne sim Eu tô com fome Deixa eu ver aqui Ah, dá pra vir aqui, ó Que aqui tem alguma coisa Não, peraí, não é por aqui Vou comer essa maçã também Vou comer tudo que eu encontrar pela frente A maçã tá no chão E um pouco Talvez um pouco suja Mas eu não tô nem aí Olha Ah, peraí Tinha um arco aqui o tempo todo Eu não tinha visto ainda É claro, né Eu não vim muito pra cá Ai, meu Deus Nossa, cara Eu devia ter feito isso Ok Deixa eu ver Pra cá tem alguma coisa Não, não tem não Nossa, mas aqui no mapa Tá mostrando que tem alguma coisa Mas tudo bem Vamos continuar pra cá Talvez a gente consiga liberar aquela área ali Se a gente explorar um pouco aqui, né Tá curando um pouco a minha vida, né Vai que dá problema Ai, meu Deus Tá Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ok Ah, aqui tem esmeraldas Quase que eu deixei passar Eu sempre dou uma olhadinha no mapa Pra ver se eu não deixei nada pra trás, né Deixa eu ver aqui Nós temos Alguns esqueletos Nossa, aquele ali não morreu ainda Peraí Ok, acabei com a raça dos Creepers Beleza Tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que eu devo continuar pra cá Só acabar com esse Creeper aqui A gente tá bem forte até, cara Meu Deus O que que eu fiz? Ai, eu esqueci que esse treco aqui cai Caraca Tem que tomar cuidado com esse negócio aí, hein Meu Deus Vou pegar uma poção aqui Que ninguém tá me vendo mesmo Peraí, deixa eu dar uma olhada Porque pra onde que eu tô indo? Não, tem coisa pra cá Tem coisa pra cá Eu acho que deve ter tesouros ali Eu vou Fazer isso aqui Deixa eu matar esses carinhas aqui Não, aqui não tinha nada Eu acho que é só pra lá que deve ter alguma coisa Ai, meu Deus Ainda bem que tem um lobo pra me ajudar É, não tinha nada aqui, não Ó, no mapa não tá mostrando nada Então a gente vai continuar pra cá Tá, vamos ver o que que tem pra aqui Não, aqui eu já fui Aqui eu já fui, o que que eu tô fazendo ali Tá, vamos vir por aqui Ai, tinha um esqueleto ali Às vezes eles ficam camuflados Tipo, na sombra, sabe Olha Caraca O que que eu fiz? Ah, mas vocês vão ter ferrado na minha Rapaz Caraca, tinha um treco ali Eu quase achei despercebido Olha só Tem segredos? Ah, encontrei dois segredos já Tá, tô indo bem? Nossa O meu lobo aqui tá tudo cheio de flecha enfiada nele Tá, deixa eu ver se tem coisa pra cá Não Caraca Acredito que enxerguei aquilo ali Podia ser que fosse só um cenário Mas não era Deixa eu vir por aqui Nossa, aqui tem que tomar cuidado pra não morrer Calma Tem lugar pra cair aqui Deixa eu ver se tem coisa pra cá Primeiro vou Vim por aqui Só pra garantir Depois a gente vai ter que voltar mesmo Ok, vamos descendo as escadinhas da morte Né Tem coisa aqui pra mim? Ah, eu acho que vai ter Vai ter coisas Pera aí Antes de apertar isso aqui É boa a gente se certificar Eu acho que vai aparecer coisas aqui, né Mas tudo bem Ai, ai, ai Tô ferrada Deixa eu aparecer um zilhão de Creepers aqui Ah não Só apareceu esses monstros aqui Ah, esses daqui são mole mole de matar Se aparecer Creeper aí ferrou Se aparecer Creeper ferrou Até que eu tenho uma quantidade razoável de flechas Né Até que não tem tanto assim Mas tá fácil de morrer Ok, tem mais alguém? Ah, tem um zumbi aqui Acho que liberou Liberou coisa Ah, até que tá fácil É porque também eu não deixei uma dificuldade muito alta Eu pretendo aumentar essa dificuldade em próximos níveis Porque Aqui ainda eu acho que eu não tô forte o suficiente Ó, tem aqui algumas esmeraldas Pra mim Deixa eu dar uma olhada no mapa Deve ter coisa pra cá também Deixa eu ver se eu tenho Não deixei nada pra trás Porque aqui tinha uma escada E tinha um cantinho ali Às vezes nos cantinhos A gente encontra os melhores tesouros Deixa eu ver aqui Isso aqui cai? Não cai Não, tá Vamos vir pra cá Que é o Kiki que tá apontando, né Eu espero que não esteja errada E não morra por nada Até rimou Meu Deus Opa, aquele Creeper, ele explodiu Nossa Ele morreu Levou o efeito dos outros Ai, meu lobinho Vocês mataram meu lobinho Não acredito Tá, tem coisa pra cá Ainda que eu deixei ali no canto Vamos ver se tem alguma coisa escondida aqui Às vezes pode ter Ó, tem Pior que tem Cadê? Sai, Creeper Sai, aranha Aqui tem coisa pra mim Tá, aqui não tinha muita coisa não Eu não sei se eu deixei algum segredo escondido Mas acho que não Daqui a pouco eu ver meu lobo Deixa eu ver aqui Aqui Não, aqui só tinha um Creeper mesmo É, não tinha Ah, podia ter um Mais esmeraldas, né Se bem que eu tô bem rica de esmeraldas aqui Tô com mais de mil esmeraldas Então acho que Acho que a gente tem o suficiente Meu Deus Peraí Ai Tãozou o negócio Eu apertei pra usar Por que que não usou? Tá bugado Tá bugado O pé do bug Não é minha Mentira Foi porque Eu apertei ele na escada mesmo Não ia dar como fazer efeito ali, né Né, Creeper? Matar esse Creeper aqui Eu acho que Aqui é o final Mas a gente tem que Abrir A gente tem que abrir aqui Caraca Eu apertei um botão Meu Deus Vocês escutaram? Pera Eu Era pra ter feito isso? Eu acho que não Ai Meu Deus Nossa Pera, até que eles tão Até que eles tão indo mal Aqui liberou Mas aqui liberou Lugares pra mim passar? Ah, liberou lugares Deixa eu ver aqui Dá pra gente seguir pra cá Então vamos seguir pra cá primeiro Não sei se lá já é o fim da fase Mas eu espero que não Ok Matei todo mundo Nossa Ok Vou botar algumas flechas aqui Não sei que pode me encontrar Né Caraca Comer um pouquinho aqui Ah, tem flecha pra moar Deixa eu ver Tem algumas flechas que eu deixei pra trás aqui Que eu não posso deixar Fui aqui no mapa Tá, vamos vir pra cá por enquanto Eu vou Explorar tudo que eu puder Meu Deus Ah, eu usei um negócio antes da hora Tá, tudo bem Já foi Ok Tinha um tesouro aqui Tesouro não, né Tinha algumas esmeraldas Ai, caraca Eu achei que era um esqueleto Quase que eu bati no meu próprio lobo Mas ele não vai levar dano Então não tem problema Não tem problema a gente Espancar animais nesse jogo E aqui não passa Ixi Será que tem que temperar essa área aqui? Acho que eu tenho que acessar por outro lado Vamos vir por aqui então Esse som aqui não tá legal Eu já fui pra cá? Não Nossa, tem uma área aqui Tem uma área que eu não olhei aqui É, eu não fui prestado, né Melhor a gente ir pra todos os lados primeiro Olha lá o tanto de creeper Meu Deus Deixa eu pegar esses tesouros aqui primeiro, né Ok Não tinha tanta coisa assim É, ali parece que tem Peraí Aí, beleza Alguma quantidade de monstros foram derrotados Tá, deixa eu pegar mais coisa aqui Beleza Olha, tem um esqueleto aqui Meu Deus Tanto esqueleto Uh, subi de nível Uh, subi de nível Tá, muito bom Deixa eu pegar assim Ver se tem mais coisa pra cá Ok É, aqui eu acho que é o final da parte Mas não vai ter muita coisa Então Deixa eu ver Tem alguma coisa escondida aqui? Não, acho que é só cenário mesmo Deixa eu ver Acho que deve ter coisa pra cá Senão não ia ter, né Senão não ia ter esse lado aqui Beleza Às vezes tem lugares que Realmente não tem nada Ainda bem que meu lobo foi ali Porque eu fiquei presa na teia Provavelmente eu ia ser explodido Né, mas tudo bem Por enquanto a gente não perdeu nenhuma vida, né Então Tá de boa Deixa eu ver aqui Tá, a gente vai ir pra aquele lado ali Pra aquele cantinho Não sei se dá pra acessar ali Porque às vezes tá trancado Deixa eu ver Pra onde que vai A gente pode descer por aqui E acessar por esse lado aqui, ó Tá, tem aranha ali Ah, mas são só duas Então tá de boa Aqui teria tesouros Ok, a gente pode voltar E vir Até aqui Onde a gente tinha parado Ah, essa área aqui não dá pra acessar Então a gente vai ter que vir até aqui Meu Deus Então vamos caminhando aqui os caminhos Caminhando os caminhos É, faz todo sentido, né Os caminhos que não tem mobs Deixa eu ver o que tem pra cá É, eu tô indo pro lado Certo A gente não vai entrar ali ainda Porque tem coisa pra cá Né, tem coisa pra gente olhar Acho que tem que ir por aqui Não, tá errado Tem que vir por aqui Tem que vir por aqui Porque pra lá a gente volta Pra fase, né E aqui eu tenho que vir aqui Isso, entrar aqui reto Pra me localizar bem E depois vir pra cá Não, pode vir por aqui também, né Também dá na mesma Tanto faz Deixa eu ver Tem um tesouro aqui Aqui Por enquanto tá tranquilo Não tem nada de muito Interessante Ó Já tem uns zumbis um pouco mais fortes Aqui A gente pega um pouco de velocidade Deixa eu colocar ali neles Não sei se vai acertar Mas a gente tenta, né Deixa eu pegar um pouquinho aqui Calma, não esqueci dessas esmeraldas, tá Não esqueci dessas esmeraldas Ali vai liberar Ah Tem alguma coisa aqui Que a gente precisa soltar Né A gente precisa apertar algum botão Vem cá, cachorrinho Não morre aí Meu Deus Ok Acaba que tinha muito creeper ali E aí eu preciso apelar pra Pra nossa As nossas flechas É, aqui não tinha muita coisa não Deixa eu dar uma olhada aqui A gente tem que vir pra cá Peraí Eu vou vir por aqui Por que eu não vim ainda Que tem coisa aqui Ah Nossa Eu esqueci que eu tinha selecionado isso Tá Aqui não tem Beleza A gente precisa liberar aquela passagem ali Não sei por onde Mas vamos ter que liberar a passagem Deixa eu matar esse esqueleto aqui Pra ele não me atrapalhar Né Meu Deus Meu Deus Ok Ah Ah Tinha tesouro aqui Ok Beleza Tá Deixa eu ver Ai Eu tava levando dano do que? Ai Veneno Nem vi Ok Não tinha muita coisa aqui Cara Como é que eu vou liberar aquela passagem ali? Será que tem tesouro aqui? Não Isso aqui é pra outro canto Peraí Caraca Eu não sei como que libera aquilo Será que já liberou a passagem? Acho que é pra cá que é né Tá fechada ainda Eu não sei o que que faz Porque eu não vi botão pra apertar Tá fechada Acho que é aqui que a gente termina a fase Mas Primeiro eu acho que eu tenho que encontrar Explorar aqui Deixa eu ver Aqui tem um canto que eu não fui Ó Tem esmeralda aqui Esmeralda e esqueleto Como sempre Deixa eu vir por aqui Que eu tenho que ir nessa área aqui Ó Talvez esteja em alguma coisa lá Então vamos lá Talvez às vezes Pode ficar perto Da onde tá ali a passagem Mas vamos ver Vamos ver se tá por aqui mesmo Ih Vai dar problema Vai dar problema Ah Estão de boa Não coloquei uma dificuldade muito alta Então Provavelmente eu não vou sofrer muito aqui Ok Tesouro Ok Deixa eu ver Eu vou tentar Voltar lá Porque eu acho que Liberou Será que liberou Lembrando que eu não sei se eu vou conseguir liberar todas as fases secretas Porque eu já tentei liberar do pântano E não consegui pelo simples fato de que ela é muito aleatória Cara Ela é muito aleatória E eu vou acabar tipo Perdendo muito tempo Tentando Liberar Eu vou tentar liberar de novo Só que assim Eu tenho que entrar nela Quando eu tiver Dois segredos Se tiver dois segredos na fase Que isso é muito aleatório Né E eu tô indo pular de errado de novo Pera Não é aqui Se tiver dois segredos na fase Significa que Eu vou conseguir Liberar Né Ela Mas na maioria das vezes Ou tem zero segredos Ou tem apenas um segredo Então eu não vou conseguir Liberar muito fácil Muito fácil Né Muito fácil A fase Tá Deixa eu ver se dá pra passar por aqui Estamos quase chegando Não Quase chegando ainda É muito Muito pouco Chegando perto deles Aí ó Aqui ó Tem um creeper Tá vendo Agora sim Vamos ver se tem chave aqui Ou sei lá O que Acho que não é chave Porque não tem tranca Só me alimentar aqui Que a fome Tá grande Ok Tá Tinha só tesouro aqui Beleza Só olhar esse cantinho Que ficou faltando Tem um creeper E não tem tesouro Tá Só pra gente garantir Né Meu lobinho tá um pouco Um pouco atrás de mim Né Não é pra ficar tão longe assim Da mamãe Porque senão você vai morrer Deixa eu pegar aqui ó Tem mais Esmeraldas Um creeper Pra garantir que não vai Acabar comigo Eu mato já na flechada Deixa eu ver se tem coisa aqui É Não Não tinha nada Tá Deixa eu ver aqui Eu tô abrindo toda hora o mapa Né Mas é porque eu preciso realmente ver Se tem lugares que eu não explorei ainda Porque eu quero ver se encontro tudo Né Porque é fazendo isso Que a gente consegue liberar coisas secretas E tal Pra poder prosseguir no jogo Deixa eu ver aqui Tem Essa parte aqui Eu vou ter que dar essa volta toda Pra continuar pra lá Né Opa Tem que dar pra não morrer aqui né Se eu morrer nesses buracos aqui Eu me esgano Se eu morrer eu me mato Deixa eu ver aqui Ó Aqui essa área a gente ainda não explorou Então Vamos dar uma olhadinha aqui Eita Pronto Ok Ok Aqui não tem muita coisa não Deixa eu ver Beleza Deixa eu ver se tem coisa pra cá Ok Não tem nada muito Deixa eu ver aqui Me faça ter coisas Não Aqui eu já fui A gente tem que continuar pra cá Só garantir aqui E matar eles né Beleza Ok Tá Vou vir por aqui Vamos ver o que que tem Opa Ai Quase que eu errei Pera aí Eu errei na verdade né Quase que eu vacilei Provavelmente eu vacilei também Mas tudo bem Ah Acabei de vacilar Porque a Porcaria da aranha Me acertou Tá Não tem nada aqui Aff Aranha Sem vergonha Será que tem coisa aqui? Acho que não Deixa eu ver se tem coisa pra cá Aqui não deve ter nada Ah tem Esmeralda Milagre Por enquanto Tô ganhando bastante coisa né Essa Crypto Reap Land Foi muito bom Porque a gente vai encontrar Muitos tesouros aqui Deixa eu ver Tem coisa aqui Não Só matar esses Creepers É isso aí É Creeper agora Zumbi vira Creeper Vou matar o esqueleto Deixa eu ver Não tem nada pra cá Tem só um Nossa Eu só achei que era um Creeper ali Nossa Aqui tem bastante Creeper Meu Deus Ok Tesouros Almas Deixa eu ver se tem coisa aqui Porque ficou um cantinho pra olhar ali Não Esse cantinho não tinha nada Era só um cantinho mesmo Vazio Solitário Né Acabado Ok Deixa eu ver o que tem aqui Nada de tão Tão surpreendente Calma Não Não tinha nada aqui mesmo Tudo bem Vou ativar aqui o meu Embora não precise tanto O meus focos de artifício Porque tá de boa Tá tranquilo Ah Tinha um tesouro aqui Ok Consegui uma espada Mas essa espada é fraca Cara Eu preciso de uma coisa melhor Tá muito É Ih Ah tá É pro outro lado Eu achando que tinha outra passagem Que eu não conseguia passar Né Uma passagem que é impassável Deixa eu descer aqui Aqui deve ter coisa hein Ó Deixa eu ver Aqui deve ter coisa escondida Não Só um esqueleto mesmo me esperando ali Mas tudo bem A gente aceita do mesmo jeito Porque Eu preciso ver se eu consigo flecha né Embora eu tenha 125 Então Não tem mais do que suficiente What Que não tem nada Será que liberou lá a passagem Meu Deus Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada A gente chegou perto da área Que não foi liberada ainda Ah Agora foi Eu tô sentindo que vai dar problema É Eu sabia Vai dar né Vai dar problema né Ué Por enquanto ainda não aconteceu nada Deixa eu ver Eu tô no lugar certo Eu tô liberou a área Que certinho Era só ter passado a fase inteira Como eu havia pensado Deixa eu ver aqui Tem mais tesouro pra mim E vai acontecer coisas né Tenho quase certeza Que vai por esse bicho cara É Por enquanto não apareceu nada não Bom Eu acho que eu tenho que ir embora Né Falar ali Sair das cryptas Ah Sabia que vocês iam aparecer Sabia que ia ter bicho Sabia Sabia Vocês são muito fraquinhos ainda Beleza Consegui liberar Opa Tem um baú novo aqui Rapaz Tinha coisa nova pra gente ali Tá Agora a gente vai ter que seguir aqui Todo o caminho Todo o caminho de volta Pra poder ir pra casa E levar todos esses tesouros Opa Não é por aqui Não Aqui também não é Meu Deus Eu tô perdida Pera Tá Tá falando pra eu vir pra cá Ué Ah Agora sim Liberou a passagem Que a gente tava precisando Passar Ah Rapaz Agora a gente consegue acabar Aí ó Nossa Ainda tem tudo isso aqui Meu Deus Ok Tá Crypto Rippland Ainda a gente tá A gente acabou de sair da Crypto Eu não vou explorar tanto Até porque a gente já explorou Bastante coisa dentro da Crypto Se eu encontrar coisas Beleza Tipo Isso aqui Aí tudo bem Aí eu pego Porque às vezes pode ter alguma coisa rara ali Mas Não vou tá explorando tanto Tipo Tinha uma área ali bem Diferente pra gente explorar Mas eu não vou ir não Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco Ai meu Deus Vamos indo pra cá Ok Não Tu não vai deixar ninguém forte Pronto Ah eu não ia matar a vaca Mas já que ela foi sozinha Às vezes ela mata sozinha as coisas Tá Aqui Vamos subindo aqui o morrinho Beleza Ok Bom pessoal É daqui que o vídeo já tá chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Se vocês gostaram Estão gostando da série É só deixar o like no vídeo Se acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos episódios Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend